E aí, pessoal, tudo bem? Já ouviu aquela expressão assim? Sabe de nada, inocente! Já ouviu, né? Com certeza você já ouviu. Já ouviu aquela assim? E aí, papito! Com certeza você já ouviu. Essas palavras, essas frases, essas expressões ficaram, sei lá, muito marcadas na nossa cultura justamente por causa da propaganda utilizada por aquele site, por aquele site Bom Negócio. Você também já ouviu aquela música A cada um minuto, quatro coisas, que é o que está escrito aqui. Beleza! A gente sabe que a propaganda tem a intenção, ela tem o objetivo de chamar a atenção do público. E, obviamente, ela vai utilizar vários recursos para chamar a atenção do público. Nesse caso, como você pode ver, cores são usadas. O próprio site Bom Negócio utiliza também referências a esses artistas conhecidos pela grande mídia e tudo mais e tal. Isso acontece bastante porque a intenção é chamar a sua atenção para você ir lá, acessar um produto, acessar o site e fazer o que eles querem, que é comercializar. Beleza! A variação linguística, a gente vai entender como qualquer enunciado, ok? Que derive da norma padrão. Então, você tem a norma padrão da língua portuguesa, a gramática. E qualquer coisa que saia dali, que derive daquilo ali, a gente vai chamar de variação linguística. Tudo bem. Os publicitários se preocupam muito em chamar a atenção do público e, às vezes, deixam de lado um aspecto gramatical e tal. Eu não sei se isso é opcional, eles querem fazer isso de propósito, é proposital, ou se deixa escapar. Não sei, mas essa não é a questão. A ideia aqui, na verdade, é analisar o aspecto gramatical nessa propaganda. Então, vamos lá. A nossa questão vem ali com o desenho da propaganda, tem ali os personagens que são relacionados, aí depois vem o texto, que é esse texto que vocês estão vendo. A cada um minuto, vírgula, quatro coisas, vem. Beleza! Primeiro, certo, a questão vem assim. Com a intenção de chamar a atenção do público, muitos recursos são utilizados pelos publicitários. A referência à personalidade da mídia e o excesso de cores sempre foram ferramentas indispensáveis nesse processo. Porém, em algumas propagandas, esses publicitários desviam por descuido ou, de propósito, da norma padrão da língua portuguesa. Perfeito. Eles promovem o que a gente chama, os linguistas chamam de variação linguística, quando eles desviam isso daí. A propaganda do site Bom Negócio promove esse desvio gramatical. Marque a alternativa correta acerca desse desvio. A letra A fala, a expressão, a cada um minuto, é locução adverbial e deveria estar no final da frase. Deveria realmente estar no final da frase. Só que o fato de estar no início da frase, a cada um minuto, isso não quer dizer que se trata de uma variação linguística. Eu posso deslocar a minha locução adverbial se eu quiser dar ênfase a essa locução adverbial. Vai depender do grau de ênfase que eu queira dar. Se eu coloco no início da frase é porque eu quero dar ênfase a esse adverbial. Então, assim, está mais para recurso expressivo do que para avaliação linguística? Não, posso marcar a letra A. A letra B vem assim. O verbo vender tem como sujeito o próprio objeto direto. E aí que está a nossa confusão. Então, quem vende? Quatro coisas? Tem algum erro aqui. Então, eu terei que ter alguém para vender quatro coisas. A expressão quatro coisas está sendo usada como sujeito, mas o verbo vender é transitivo direto. Eu teria que ter um objeto direto. Na verdade, para esse verbo eu teria que ter sujeito e objeto. Ok? E o que ele coloca aqui? A expressão quatro coisas funciona como sujeito. Fica voltando lá do outro lado o objeto direto. Então, na verdade, a gente não sabe o que é exatamente. Tem um desvio gramatical aqui. A gente, de repente, não percebe, porque a gente está muito preocupado com as cores ou com os personagens que são veiculados ali. Mas que há um desvio gramatical aqui? Sim, há. Assim, o desvio gramatical é diferente de erro gramatical, como apontam os linguistas. Se a comunicação está sendo estabelecida, a gente pode aceitar isso de uma boa, porque o papel principal, o objetivo principal da língua portuguesa é estabelecer comunicação. Está sendo estabelecido. Mas, gramaticalmente falando, a expressão está equivocada, ela foge da norma padrão. Beleza. A letra que a gente tem que marcar é a letra B. Vamos ver as outras alternativas. A letra C fala assim. A expressão a cada um minuto é sujeito e não deveria estar separada por vírgula do verbo. Realmente, a gente não pode separar sujeito de verbo por meio da vírgula. Só que a gente já sabe que a cada um minuto é adjunto de verbial deslocado. Se você vai deslocar essa adjunta de verbial ou locução everbial, dependendo da tua classificação, é interessante colocar a vírgula assim. Ok. Não posso marcar a letra C. A letra D. A expressão quatro coisas é um plural metafórico, por isso o verbo deveria estar no singular. Não, não é plural metafórico. É plural de verdade. E o verbo está no plural. Está correto. A letra E. A expressão quatro coisas indica a frequência em que as coisas são vendidas. Não. Não acontece isso. Na verdade, quatro coisas indica quantidade e não frequência. Não há temporalidade nessa questão. Ok. Então, a variação em música dentro da propaganda, a gente vai encontrar na letra B de bola. É essa a alternativa que tem que ser marcada. Beleza? Então, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.